Eu quero ler o texto que está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, o primeiro versículo, o segundo e o nove. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se-nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Versículo 9 Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Queridos, este texto é um texto de um parecer, de uma mensagem transmitida pelo apóstolo acerca da perseverança e de prosseguir no alvo. Com este texto eu quero transmitir-lhes uma palavra para estimular, motivacioná-los e perseverar antes em seguir. Pois o peso que está sobre os nossos ombros, principalmente nesta última hora, ele requer o máximo de nós. E para isso eu gostaria de falar-lhes sobre tempestades à vista. Digam comigo, tempestades à vista. Quando nós observamos o texto, a Bíblia nos leva a alguns contextos históricos que nos deparamos diante dos acontecimentos. Quando nós visualizamos o contexto de uma igreja poderosa, que era pautada pela ação do Espírito Santo, que era a igreja de Corinto. Era uma igreja onde o Espírito Santo tinha liberdade e ela foi fundada por uma das viagens do apóstolo São Paulo. E esta igreja tinha uma liberdade com o Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele atuava todos os cultos de uma forma excepcional. Esta igreja era a única igreja que o Espírito Santo distribuía os dois de uma forma maravilhosa. E esta igreja crescia a cada dia. O interessante é que com a ausência do apóstolo, a Bíblia nos ensina que por necessidade missionária, ele ausenta-se e outros grandes e fervorosos homens deram continuidade ao trabalho nesta igreja. Infelizmente, um grupo de pessoas começou a criar dissensões no seio desta igreja. E assim, disseminando mais divisões e o caos estava quase que estabelecido. A Bíblia diz que uns preferiam o estudo, o ensino de Paulo. Outros que já não concordavam, preferiam a fervor de Apolo, de Cefas. E outros que até diziam-se que eram de Jesus. E um culto do grupo de Paulo, conforme eles denominavam, então os pentecostais não iam. Porque os pentecostais estavam voltados para o fervor de Apolo. E isso entristeceu o Espírito Santo e para piorar estes grupos que quiseram desfazer, macular a imagem do apóstolo acerca da sua chamada. Então, quando Paulo fica sabendo os acontecimentos que esta igreja estava vivendo e a dissensão que estava causando danos àquela igreja, ele escreve este parecer. E ele começa falando de experiências da caminhada que ele teve ainda na terra-idade. Quando nós observamos, quero pedir a vossa permissão para contextualizar a Bíblia com a história, para trazer aos nossos corações esta motivação. O apóstolo São Paulo, anteriormente conhecido como Saulo, era um jovem que nasceu em uma região em ascendência. era uma região que oferecia futuro promissor para todos que engajados ou nascessem naquela região, que era a região de Roma. Paulo tinha tudo para ser uma celebridade no sentido secular, a ponto de que ele tinha todos os pré-requisitos para se tornar um dos tais que arrastava o crescimento naquela região. A Bíblia nos mostra e a história ratifica que na época havia três grandes nações antes deste menino aparecer no cenário, aparecer no contexto humano. Haviam três grandes nações que sobressaíam no contexto de crescimento. Era Roma porque a lei vinha de Roma, a Grécia por conta da erudição e Israel por conta da lei, da religião. Essas três nações, elas tomavam conta do mundo antigo, talvez as três maiores economias, as maiores nações que atraíam pessoas de toda a região. O que marcou a minha história é que a Bíblia mostra como Deus é tão bom. Porque neste contexto de crescimento, havia uma pequena cidade na região da Cilícia, chamada de Tarso. Esta cidade, ela estava se destacando de uma forma poderosa, em três grandes pilares ou segmentos. A cidade de Tarso, ela se tornou conhecida antes de Saulo nascer, pela evidência dos seus acadêmicos, dos seus filósofos, dos seus matemáticos, de homens que mudaram a história daquela região. Homens, porque a cultura no contexto de Tarso, ela era acima da média. A história diz que a pequena cidade de Tarso, em relação a outras, ela estava chamando a atenção dos governantes, de todos os moradores daquele tempo, por conta que o nível cultural dos seus moradores estavam acima da expectativa. Era uma cultura que elevava-se a cada dia, e esta cultura fazia com que os matemáticos, os filósofos, os grandes eruditos, que eram formados aos pés de Nestor e Antenedoro, dois grandes mestres da academia da cidade de Tarso, e estes homens eram responsáveis para engrandecer a formação acadêmica dos moradores de Tarso. Esta cultura era tão elevada, que a história diz que o grande general Marcos Antônio, o general romano, foi atraído por esta cultura atraente. E sendo assim, ele fixou moradia na cidade de Tarso, por conta do nível cultural. Quando ele se estabelece e presencia o crescimento cultural dos irmãos, daquela cidade e do contexto geral dos moradores, melhor dizendo, A Bíblia mostra e a história nos dá o caminho certo, que ele conseguiu um título que quase nenhuma cidade conseguia junto a Roma. Agora o general conseguiu o título de cidade civita para a cidade de Tarso. Um título que excluía de pagar todos os impostos a Roma. Era um título que queria dizer que uma cidade era livre de enviar os seus impostos a Roma, que era obrigação de todas elas. Agora a cidade de Tarso, um nível cultural tão grande, agora ela livre de mandar impostos para o contexto de Roma, então agora ela cresce cada vez mais no sentido econômico e político. Agora o contexto político é tão avassalador, que o general consegue mostrar ao imperador romano, e o imperador assim ratifica dizendo, por conta da cultura e do poder econômico de Tarso, os seus moradores podiam formar as suas próprias leis e criarem as suas próprias, os seus próprios tribunais. E com isso a cidade crescia assustadoramente no contexto econômico e político e cultural. Foi neste contexto que a cidade começou a crescer. A economia começou a aumentar e ser fonte de rentabilidade algum segmento no contexto do mercado. A Bíblia e a história nos leva a ver que a cidade começou a crescer no contexto econômico por dois segmentos, primeiro o segmento da madeira e segundo o segmento do tecido. Havia um tecido na época conhecido como Célice 1, que era um dos melhores tecidos para a construção de tendas que atraíam pessoas de toda aquela região circunvizinha para migrar para Tarso, porque já era futuro garantido. Qualquer família que quisesse um futuro promissor para os seus descendentes era elas partiam para fixar moradia na cidade de Tarso, porque lá já havia empregabilidade e os contextos já davam rentabilidade e cada família, na sua maioria, fazia questão de migrar para Tarso. Foi arrastada por este crescimento tão feroz e tão avassalador que a Bíblia diz que a família de Saulo, antes do seu nascimento, ela migra para fixar moradia no bairro judeu na cidade de Tarso. É neste crescimento, é no meio deste crescimento secular e promissor que nasce o menino Saulo lá na cidade de Tarso. Agora o contexto nos mostra que Saulo começa a desenvolver a sua infância e os grandes líderes rabínicos judaicos, eles sempre, judaicos, eles sempre batiam em alguma tecla favorável para a família. Eles ensinavam nos cultos nas sinagogas que o pai tinha a obrigação de ensinar uma profissão ao menino ainda na perraidade. E quando o menino completava cinco anos de idade, então o pai tinha a obrigação de catequizar a sua mente acerca de quem foi, de quem era e quem sempre seria o Deus de Israel. Para quando o menino crescer, não se desviar do caminho da lei. Então era a obrigação paternal colocar a mensagem de Deus na cabeça, na mente do menino a partir dos cinco anos de idade. E a partir daí, no desenvolver da criança, o pai tinha que ensinar a ele uma profissão porque os líderes decidiam que quem não trabalha não tem direito a comer. O menino judeu já crescia sendo um bom negociador e eles eram a forma protetiva porque eles defendiam que quem não trabalha a probabilidade de se tornar um malfeitor, ela cresce assustadoramente. Então o menino começa a desenvolver o contexto da lei de Deus e o contexto profissional. Ele aprende uma profissão que era o ápice no contexto que era construtor de tendas. Dava sustentabilidade em aonde se chegasse. Então quando ele completa doze anos de idade, que é a idade de um filho do judeu, passar pelo ritual do Bá Mitzivar, então era esta época que a criança ou adolescente tinha o direito de participar das solenidades e ter o direito de aprender a lei de Moisés. Então agora quando ele completa doze anos de idade, ele vai tendo liberdade de aprender a lei de Deus. Então o pai dele, como um grande fariseu, como um defensor do fariseísmo, bem fanático de carteirinha, ele quis formar um menino, um mestre, um grande mestre da lei de Moisés. E para isso ele não me deu esforços. Ele queria que Saulo conseguisse aquilo que ele não conseguiu no patamar espiritual. Então quando o menino completa catorze anos de idade, diz a história que o pai envia Saulo para estudar a lei de Moisés. Em Jerusalém, aos pés do melhor e maior mestre da lei de Moisés, que era Gamaliel. Quando Jesus, quando Jesus já estava no anonimato, agora em Jerusalém, com catorze anos de idade, Saulo começa a estudar a lei de Moisés. E ele era aplicado, porque a Bíblia nos mostra isso. Quando ele entra em Jerusalém com catorze anos, a história, a polgarde nos diz que Jesus estava com vinte e nove, com vinte e quatro. Saulo era mais novo do que Jesus, cerca de dez anos. Agora imagina, ele chega com catorze em Jerusalém, e Jesus está com vinte e quatro em Nazaré. Os dois estão no anonimato, os dois estão esquecidos, porque ainda não chegou a hora. Quando Saulo completa cinco anos de idade, de faculdade, Jesus completa vinte e nove de idade. A grade curricular da academia da lei de Moisés exigia na época, se uma pessoa quisesse se tornar um grande líder, especialista na lei de Moisés, e combatedor das seitas que porventura viesse, tinha que no mínimo estudar dez anos ininterrupto. Agora, quando Saulo completa cinco anos de faculdade, aí Jesus completa vinte e nove. A Bíblia diz que quando Jesus completa vinte e nove anos, ele começa a impactar o contexto da época. Ele arrebenta, ele traz um avivamento, um ribuliço no contexto religioso de Jerusalém. Ele impacta o contexto político. Agora Jesus entra pregando a mensagem da reconciliação. Jesus vem dizendo que ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele disse que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Jesus vem trazendo a esperança para o perdido. Ele veio acreditar em quem ninguém acreditava mais. Ele veio nos pegar, purificar os nossos pecados, e nos levar para o céu de glória, aonde de lá Adão nos tirou de lá. Então agora, a Bíblia mostra que Jesus impactava por onde ele passava. Jesus curava, Jesus ressuscitava. A fama, bem lhe diz a Bíblia, se espalhava por toda aquela região. O interessante é que Saulo não está no contexto, porque ele ainda não tinha terminado a faculdade, e não tinha direito de voz. O interessante neste contexto, é que Jesus passa três anos e meio aproximadamente, no seu ministério. Isso implica dizer que Jesus já estava com 33 anos e alguns meses, e Saulo estava no último ano da faculdade, completando 23, quase 24 de idade. Ele já estava no contexto atual, trabalhando numa conclusão de curso, para se tornar uma celebridade. E a Bíblia diz que o menino era bom de estudo, a nota era máxima. Ele sobressaía sobre todos que estudava, juntamente com ele. Era um filho que dava orgulho aos pais. Agora Jesus completa 33 anos e alguns meses. Aí Jesus se entrega à morte. Agora Jesus vai pagar o preço, para nos dar a garantia de salvação. Jesus vai à cruz. Quando Jesus vai à cruz, que ele ressuscita no terceiro dia, então impacta a notícia que ele ressuscitou. E isso causou tumulto. Causou tumulto de uma forma excepcional. O interessante é que Jesus faz algo, que muda a história da humanidade. Antes dele ir à cruz, ele disse para os discípulos, por um pouco de tempo eu vou estar com vocês. Vocês vão me procurar e não vão me achar. E para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Então aquela mensagem, depois que ele ressuscitou, aguçou o sentimento da igreja. Jesus volta ao céu. E os anjos ratificam o que Jesus havia pregado. Os anjos olham para os discípulos. A representatividade legal da igreja de Jesus. E disse a eles, porque vocês estão assustados. Este mesmo Jesus que vocês estão vendo ocultar-se nas nuvens, ele voltará do mesmo jeito. Ele vai voltar cheio de glória. Mas a notícia não era fácil. Agora imagina o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que agora a notícia da ressurreição de Jesus era baseado numa mentira. Que os líderes religiosos pagaram os soldados para que assim o fizessem. E eles espalharam que Jesus estava morto. Agora Jesus vai aos céus. E com poucos dias depois, o Espírito Santo desce no meio da igreja. A igreja estava trancada com medo, porque a notícia era grave. O império romano perseguia. Havia uma perseguição interna religiosa. Então os irmãos com medo se trancaram. Mas o Espírito Santo desce com poder lá no cenáculo. Agora ninguém sustentava a igreja de Jesus. O poder caiu, o fogo tomou conta da igreja. E os irmãos que estavam com medo não paravam mais de falar no arrebatamento. A notícia do momento era que Jesus estava vivo. E foi para o céu. E ia voltar para buscar a igreja. Agora, aí Pedro começa a pregar. E o segredo do Evangelho é que não precisava muita coisa. Eles não se preocupavam em palavras difíceis. E nem de pregar coisa que o povo não entendia. A mensagem era sempre Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e leva para o céu. A mensagem que Pedro pregou no primeiro sermão. Quase três mil pessoas, entre eles líderes religiosos, aceitaram Jesus como salvador. Na segunda mensagem, foi mais sempre ainda. Ele vai para a oração às três horas da tarde. Quando ele chega na oração na porta da igreja, estava um coxo lá dentro, que era coxo desde a nascença. Aí Pedro olha para ele, olha que mensagem simples. O homem que estava na abdicância olha para Pedro e João e conclama, Daimes não as mola. Eles olham para ele e diz, Pedro cheio de Deus, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. O coxo pula na hora depois que Pedro pega na mão dele e ele se esquece da bacia, se esquece da esmola e já entra dando glória dentro do santuário. Quando ele chega lá dentro, quase cinco mil pessoas aceitaram a mensagem de salvação. e isso explodia dentro de Jerusalém. Obrigado pastor. E isso explodia dentro de Jerusalém. Agora imagina, A Bíblia diz que todos os dias Jesus salvava, Jesus curava, Jesus batizava e acrescentava o número dos que poderiam ser salvos. Agora ninguém sustentava mais a gloriosa. A igreja saiu do esconderijo e começou a impactar as ruas de Jerusalém. O massacre não tinha medo de nada. Agora a mensagem da igreja nas ruas de Jerusalém era que Jesus estava vivo e iria voltar. Ele era rei, era senhor e ninguém calava a boca deles. Eu costumo falar no contexto do arrebatamento, me permita os irmãos, que eles desafiavam o império romano. O fogo caía, a igreja vivia no meio do fogo. Ninguém conseguia pará-los porque eles não desistiam, porque o arrebatamento era a coisa do céu. Então eles não abriam mão do arrebatamento por coisa alguma. Outro dia, eu fui pregar em um congresso na Europa e um pastor italiano me pegou lá em Zurique para pregar em uma das suas igrejas. E ele olhou para mim, não queria dar crédito, mas naquela noite, o culto foi para quase duas horas da manhã. O frio batendo e os irmãos dando glória no meio do frio. Aí no outro dia, ele disse, eu vou fazer você voltar mais crente do que o que você chegou aqui. Ele começou a me levar por onde a igreja de Jesus fez história e os irmãos enfrentaram a fúria de Roma sem desistir do arrebatamento. Ele disse, Bento, aí me levava, passava pelos lugares, eu chorava feito criança. Chegou o fim do dia, ele lamentou, ele disse, não vai dar tempo, senão eu ia te levar no corredor do fogo. Aí eu disse, conta, ele disse, Bento, a igreja não desistia de Jesus por nada. E a mensagem era, ele está vivo, ele vai voltar e a gente vai para o céu. E isso, começaram a quebrar algum protocolo imperial, a ponto que alguns diziam que agora já havia o céu aberto. Ou seja, havia um edito imperial por parte de César, que todos os cidadãos romanos, judeus, que habitassem na sua jurisdição, tinha que homenageá-lo. De que jeito? Todos os dias, um encontrava o outro, apertava a mão e dizia, Sequírio, Sequírio, César é o Senhor. E eles iam passando de um lado para o outro. E César ia sendo glorificado. Mas depois que o Espírito Santo tocou fogo na igreja, e os irmãos pegaram fogo em Jerusalém, a igreja não olhava mais para César. O alvo era Jesus e era o céu. Aí quando um crente encontrava o outro, já não se lembrava mais de César, apertava na mão, já vinha pipocando, já vinha dando glória. Apertava na mão, olhava nos olhos e dizia, Maranata, meu irmão. O outro dizia, Maranata, Ora vem, Ora vem, Jesus, que nós estamos prontos para subir. Então eles impactaram o Império Romano. Aí o Imperador desencadeou uma perseguição política em forma de síntese. Eu vou cantar. Aí o pastor disse, Bento, o Imperador quis mostrar que Jesus estava morto. E os discípulos roubaram o corpo dele. Aí o que é que ele faz? Ele manda prender o número máximo de crente que pudesse. Que ele ia mostrar para Roma que os cristãos eram só barulhento. e Jesus estava morto. Aí ele manda prender os irmãos, amarra a mão do outro e agora de dois em dois ele manda fazer um tacho grande na praça principal. Agora manda encher de azeite e manda convocar os romanos e adeptos para ver a morte da igreja e a comprovação que Jesus estava morto. Aí os irmãos amarrados na porta do corredor. Aí quando o Imperador era ovacionado, o tacho já fervendo de azeite aí ele dava ordem aos soldados entre no corredor arraste de dois em dois se eles não desistirem desse negócio que Jesus está vivo e vão morar no céu jogue eles dentro do tacho. O soldado pegava as armas e já saia tratando os irmãos como animais mutilando desculhambando falando palavrões para uma pressão psicológica. O interessante é que quanto ele mais oprimia os irmãos quando via o fogo aceso e viu os soldados armados aí os irmãos faziam força para se soltar um da mão do outro aí eu perguntei pastor eles queriam se soltar para correr eles estavam com medo ele disse que medo que nada os crentes estavam pegando o fogo mesmo amarrado quando eles viam os soldados um olhava para o outro e fazia força para se soltar e dizia deixa que eu vou primeiro quem vai entrar primeiro sou eu deixa que eu vou primeiro eles não desistiam tinha pressa de chegar no céu quando de repente aí os soldados levavam de dois em dois subia o degrau pastor Eurico e jogava dentro do tacho quando os crentes descem amarrados dentro do tacho aí a multidão de romanos começava a dar glória aos deuses de Roma e ao imperador aí ele ia jogando e o imperador sendo ovacionado aí o pastor me disse bento do céu de repente os romanos se calaram fizeram silêncio na praça eu disse o que aconteceu ele disse bento os irmãos que eram jogados dentro do fogo amarrado de repente começava a sair de dentro do fogo pular para fora sem nenhuma queimadura e as correntes quebradas aí quando os romanos viam isso fechava a boca aí os irmãos que ainda estavam amarrados enchiam o pulmão de ar e começavam a cantar ele está vivo ele está vivo ele está vivo ele está vivo eles não desistiam do arrebatamento a igreja pegou fogo sacerdotes não sabiam mais o que fazer porque até os sacerdotes estavam se convertendo agora quem melhor para frear aquela igreja há uma busca uma seleção eu quero conjecturar quem melhor especialista em saber os defeitos das seitas porque aqui a igreja era tratada como a seita do nazareno acabou de pegar o diploma e o anel um jovem especialista em combater seita quem é ele? é um rapaz chamado saulo de tácio o cabo é bom o cabo entende de seita aí o sacerdote que o nomeia com a missão de apagar o fogo da igreja com a missão de tirar a visão dos irmãos do céu e a bíblia diz que ele não perde tempo ele entra arrebentando dentro de Jerusalém a bíblia diz que com apoio judicial policial ele assolava os irmãos ele entrava nas casas arrastava homens e mulheres e jogavam na prisão ele pisava de pé até consentia nas mortes de alguns e ato dos apóstolos diz que a perseguição de saulo foi tão cruel que exceto os apóstolos os irmãos fugiram de Jerusalém agora o fogo em Jerusalém foi diminuído o totó pegando fama o homem é bom se fosse hoje ele é o cara só que ele não sabia que por onde os irmãos passavam ia tocando fogo nas cidades quando ele achou que estava no auge aí chega a mensagem pastor doutor saulo pois não o senhor não sabe o que está acontecendo o que está acontecendo o senhor lembra daqueles irmãos que o senhor botou para correr de Jerusalém lembra eles chegaram na cidade de Damasco e a cidade de Damasco está pegando fogo Jesus está salvando está curando está batizando está fazendo maravilha lá dentro doutor e olha o que a Bíblia diz ele respirando ameaça de morte ele ficou irado aí vai aos sacerdotes e pede fé de ofício uma carta com autoridade judicial de entrar em Damasco e aonde encontrar um crente daquela seita trazer preso para Jerusalém ele recebe o apoio policial coloca cartaz conjecturando na visão que a Bíblia diz que os irmãos já sabiam ele começa a divulgar vou entrar em Damasco e aonde tiver um crente que fosse hoje colocou o doutor o doutor saulo vem aí aí os irmãos tremiam aí quando o doutor saulo vai chegando para entrar em Damasco não prestou não o céu se abriu e uma voz bradou de lá saulo saulo porque você me persegue o doutor cai com a cara na poeira e só tem o direito de dizer senhor o que tu quer que eu faça senhor quem é o senhor eu sou Jesus e como diz um bom nordestino agora você vai ver o que é bom para a tosse para você eu vou quebrar você no meio o doutor que foi prender os crentes já chega em Damasco crente orando e jejuando é mole é mole pastor aí Jesus para mostrar que um crente na terra é poderoso ele cegou o doutor irmã Judite sem precisar ajuda de ninguém mas para o doutor saber que aqueles crentes que ele massacrava é tocha aí vai lá na casa de Ananias e dá uma visão a ele levanta-te e vai na rua chamada direita procura a casa de um curtidor e lá você vai encontrar um homem chamado Saulo de Taz ele está orando e eu quero que você vá orar por ele para ele restaurar a visão aí Ananias tem medo de Senhor eu estou sabendo que esse homem vem com autoridade para nos levar presos esse homem é cruel Jesus disse ele era já quebrei ele no meio agora ele é para mim um vaso escolhido para levar a minha mensagem aos gentios agora o que eu acho lindo com todo respeito irmão querido só para dar sentido o que eu quero dizer a confrontação do doutor com o crente tem muitos lugares por aí que a gente enxerga faz medo da paz do Senhor porque você não sabe que é doutor se você disser pai do Senhor irmão é bronca me respeite rapaz eu sou PHD eu sou doutor agora o crente Ananias tremendo agora encorajado entra e descobre a casa do curtidor quando ele entra o doutor estava com a cara no chão aí ele eu quero acreditar que ele já entra pai do Senhor irmão Saulo o Jesus que me apareceu no caminho me enviou aqui para orar por você e você restaurar a visão a Bíblia diz que quando Ananias levanta a mão que ora as escamas caíram dos olhos do doutor e Jesus encheu o doutor do Espírito Santo o doutor foi batizado com o Espírito Santo de Deus tem muito lugar por aí que doutor não profetiza mas não doutor não fale em mistério mas não mas no público da Assembleia de Deus genuína doutor ainda contra nosso doutor ainda profetiza doutor ainda é cheio se está perto de um doutor no contexto simbólico não estou falando em questão acadêmica olha para ele e diz hoje vai pegar fogo doutor ele agora levanta aí começa a impactar Damasco o que o evangelho não faz a Bíblia diz que ele entra em Damasco arrebentando pregando testemunhando que Jesus era o Cristo e começou a incomodar aí o governador de Damasco ludibriado pelos judeus ortodoxos disseram temos que matá-lo vamos acabar com ele aí tentaram uma armadilha os irmãos pegam e ele coloca dentro de um cesto como se fosse uma fruta qualquer e joga a escondida pelo outro lado do muro olha o que o evangelho faz a história a mídia diz o contexto excepcional administrativo que a mídia leva 24 horas para tornar alguém famoso agora o doutor é arrebentado pelo evangelho e Deus leva tempo ele pula pelo outro lado do muro e para onde ele vai volta para Jerusalém não, não ele vai para Arábia para o deserto Luca em Atos não diz mas se você ler a primeira carta dele aos Gálatas capítulo 1 acho que versículo 16 por diante ele vai dizer quando eu fui chamado não foi homem que me escolheu eu vi o próprio Deus e eu não fui pedir ajuda em Jerusalém fui para Damássico para Arábia Arábia sinônimo de deserto e não tem lugar melhor para se forjar um caráter de um obreiro de um crente feito lá tem um grupinho por aí querendo ser o bambambando lá na contra só dando sentido quantas vezes eu não recebo ligações quantas vezes com todo respeito e até admiro e aprovo eu volto com meu bolso cheio de cartão e a minha bolsa com um monte de DVD só que não é para eu ouvir leve pastor entrega o pastor da sua cidade entrega o senhor é conhecido no Brasil e no mundo me faça ser famoso me faça ser como o senhor eu digo rapaz parabéns pela iniciativa mas se você quer ser famoso bateu na porta errada vai procurar agrobo vai procurar record esse negócio aqui não é para quem gosta de fama não esse negócio aqui é para quem gosta de descer é para quem gosta do poder é para quem gosta de descer carinhosamente pergunta que esse crente que está ao teu lado quer pregar em Jerusalém diga tem um sonho diga primeiro tem que ir para Arábia e é na Arábia que a gente fica esquecido é na Arábia que ninguém dá a paz do senhor ela é na Arábia que diz aquilo não tem chamada ela é na Arábia que diz isso aí era uma peixada mas é na Arábia que a saça pega fogo e não se queima é no deserto que a gente aprende a viver debaixo do poder de Deus ele passa três anos e ele diz agora eu voltei para Damasco dei mais um tempo e fui para Jerusalém ele diz que quando chegou em Jerusalém Lucas registra que o rapaz era crente ele entra em Jerusalém pregando na praça pública fazendo cruzada discutia com os gregos os doutor da época e provava que Jesus era o Cristo que havia de vir será que ele era bom? aí juntaram vamos acabar com eles vamos matar aí Barnabé e João Marco dizem não tem jeito lá em Damasco quero acabar com ele aqui também o que a gente faz? vamos mandá-lo de volta para casa para Taço reúne ele escondido à noite eles levam o Saulo do Paulo para Cesareia que era a cidade portuária para pegar a embarcação e voltar para casa era acostumado a andar de primeira classe era o famoso o Saulo as embarcação ela tinha algumas galés em cima estava a elite o comandante no segundo a galé o camarote terceira galé as bagagens e por último abaixo do nível da água era o porão agora o doutor que chega em primeira classe costumado a andar agora por amor ao evangelho ele chega escondido furtivamente não tem primeira classe mais não doutor o que é que tem? o porão tem que descer senão morre é por isso que ele escreve isso aqui quando ele diz que os homens nos considerem ministro não é questão de poder político a palavra ministro aqui no original é rupuretes que quer dizer servos remadores quando coloca o lá embaixo ele aprende que os homens que estavam lá corrente na mão e no remo amarrada no remo os pés acorrentados e grudados no barco e para piorar a primeira característica que ele vê é que aqueles homens não tinham nomes eram homens condenados pela sociedade eram homens que não valiam mais nada para a sociedade que eram jogados como última esperança lá embaixo para conduzir as embarcações aos portos seguros mão amarrada pé amarrada se o barco afundar são os primeiros que morrem eram anônimos será que tem alguma coisa a ver com a igreja do arrebatamento no século 21 aqueles homens eram anônimos eles não desistiam porque sabiam que um dia alguém ia lembrar deles acorrentados lá embaixo a igreja do arrebatamento será que tem alguma coisa a ver com a igreja do século 21 que só quer se fazer se for visto só vão pregar se depositar logo o cachê e se esquecem de homens que andavam semanas e quilômetros para ganhar uma alma homens que arrumavam a bolsa sem comida e diziam para a família vou ganhar alma e não sei o que volto dormia nas bancas da igreja quando tinha se não no chão eu ouvi de um amigo que ele dizia um grande missionário fazendo um grande trabalho se ensoberveceu e queria ser visto e como começou ninguém dá valor muito o povo não ligava muito aí ele entristeceu e quis desanimar ele quis voltar aí ele foi orar Senhor eu faço tanto e ninguém reconhece o meu nome está sumindo aí Jesus disse a ele filho qual é o nome que cura? ele chorando disse é o teu filho me diga qual é o nome que salva? é o teu qual é o nome que batiza com o Espírito Santo e com o fogo? é o teu aí Jesus disse então esquece o teu e prega o meu que é o meu que faz a diferença anônimos anônimos enquanto as estrelas estão se corrompendo enquanto as estrelas tem que ter até o cinco estrela tem que ter apartamento para um monte de pessoa Deus está levantando nesses últimos dias uma geração de anônimos para fazer a diferença uma geração de anônimos que está comprometido com o céu e com o resto é ababatamento deixa eu ver onde eles estão deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ouvir o barulho dos emos deixa eu ouvir o barulho das águas deixa eu ouvir me permita contar um testemunho que eu contei em algumas igrejas do Pernambuco eu recebi um e-mail muito forte e eu li joguei de lado porque na minha pouca fé eu não quis acreditar só que eu fui pregar na cidade casualmente e aí o jovem disse ah pastor recebeu o e-mail não recebi aquele e-mail muito forte pastor eu entrei no ônibus pastor entrei no ônibus para evangelizar fui para a escola o ônibus lotou peguei distribuí literatura de repente o Espírito Santo me pegou e ele disse que ficou de pé e começou a gritar Jesus está voltando Jesus está voltando aí houve confusão um policial com uma menina de cinco menino de cinco anos no colo levantou foi aonde ele estava e disse se você gritar isso aqui de novo eu vou matar você a murro o menino começou a tremer o adolescente sentou ele disse pastor não deu dez a quinze minutos agora Deus me pegou sacudindo mesmo em vez de eu ficar só em pé subindo o banco do ônibus e comecei a gritar Jesus está voltando arrependa-se Jesus está voltando aí o soldado levantou pegou a criança botou no colo esquerdo irado foi aonde ele estava e disse eu disse que ia matar você a murro aí quando ele fechou a murro para dar o primeiro murro a criança dele no colo de cinco anos gritou papai faz isso não papai foi Jesus que mandou ele pregar aqui está bom do Senhor se arrepender se quiser morar no céu que ele vai papai é Jesus papai aí o soldado caiu com a cara no chão gritando eu quero ser crente eu quero ser crente da tua igreja eu quero morar no céu que tu vai o teu Jesus é verdadeiro o teu Jesus é milagroso o menino começou a tremer e disse moço o que aconteceu o que eu fiz o soldado em lágrima disse você não fez nada mas o teu Jesus acabou de fazer o que o meu Jesus fez ele disse o meu filho era mudo e surdo de nascença mas hoje ele falou Jesus está voltando adoro 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 aqui eles estão na porta adoro ei Anônimos Segunda característica Mão calejadas Saulo aprende a ver Que a mão daqueles homens Além de estar acorrentada Era cheia de calos Porque não tinha Não tinha tecnologia Era código mó A pancada vinha de cima E refletia lá no porão O comandante De vez em quando dava ordem Uma pancada Aí lá embaixo se ouvia o barulho Aí vinha a voz Este é a bordo à direita Eles não questionavam Grudava a mão no remo E começava Quando o braço Estava ficando dormente Viam duas pancadas Este é a bordo à esquerda Eles soltavam um e pegavam o outro Quando estava chegando a hora de descansar Apareciam quatro pancadas Aí o grito vinha Tempestade à vista Força total Eles pegavam as duas mãos E começavam A história diz que muitos deles morriam Mas não largavam o remo Morriam com o agarrado nos remos Mas não desistiam Cortavam a correntes Jogavam eles no mar E colocavam outro no lugar Diga para quem está Diga comigo Fale comigo com a força do seu pulmão Diga pastor Ailton Pastor Ailton Mais forte Pastor Ailton Pastor Ailton Pode mandar a pancada Que nós Faz assim A ordem vem de cima Terceira característica Lombos feridos Os zupuretes O lombo corria sangue Porque quanto mais remava Mais o chicote batia Será que tem alguma coisa a ver com a gente? Quanto mais hora Mais o chicote bate Quanto mais faz Mais a calúnia vem Quanto mais busca Mais os inimigos se levantam Sejam sinceros Comigo Não tem hora Que dá vontade De parar Não tem hora Que dá vontade De desistir Mas diga para quem está Ao seu lado Dá para voltar Mas não Se pular do barco A minha alma Não tem prazer nele Tem tempestade À vista Tem tempestade À vista Tem tempestade À vista Não dá para parar Mas não Não tem hora Tem hora Não tem hora Tem hora Eu ainda estou no comando Diz o Senhor Não temas Que eu estou no controle E esta noite eu estou levantando Quem estava caído E estou renovando quem estava desanimado A minha glória está invadindo este lugar De uma forma sobrenatural E vidas estão sendo levantadas pelo meu poder E a presença maciça Do meu espírito está no meio de vós Recebam a glória Não dá para voltar mais Não dá para voltar mais O porto seguro está bem pertinho Falta poucas remadas E ele não deixa nenhum Rupuretos para trás É o único comandante Que não esquece daqueles que foram jogados no mar Eu estava pregando Numa convenção Me ajuda aí Tecladista, por favor E um amigo meu contou Disse, Bento Um certo pastor recebeu um convite Para ir pregar A 600 quilômetros da cidade dele E quando chegou o dia De ele ir pregar Ele pegou Três pares de terno Para o final de semana E Deus disse a ele Você esqueceu do mais bonito Coloque na mala Ele colocou Ele disse que quando começou Que pegou os dois pares de sapatos Deus disse Esqueceu do terceiro Pegue o terceiro E coloque na mala O mais bonito Ele colocou Pastor Eurico Ele pôs no carro novo E começou a andar Para a cidade Ele disse que quando andou 300 quilômetros Chegou perto de um posto de combustível Diminuiu a velocidade E viu um homem Sentado no meio fio No asfalto Quando ele emparelha com ele Aí Deus disse Dê uma carona a ele Leve ele para onde você vai Ele parou Quando olhou para o homem Não teve coragem Por quê? O homem estava podre Vedendo Barbudo Cabeludo Aí Deus disse Leve Ele colocou no banco de trás Disse que o homem calado Cabisbaixa entrou E não disse uma voz Aí ele disse Que quando começa a andar Coloca o CD no CD play E começa a cantar aquele Eu era pobre Eu era pobre e perdido Sem Deus e sem Jesus Quando ele estendeu As suas mãos Para mim Aí ele disse que as lágrimas Caíam do olho do homem No banco de trás Mas não abria a boca Ele disse que quando chegou na cidade No primeiro posto Olhou para trás E disse Moça Aqui dá para o Senhor O homem baixou a cabeça Ele disse que Deus Falou no coração Leve ele para o hotel Que você vai Ele chegou no hotel Foi fazer o cheque Mandou fazer a barba do homem O cabelo E levou para o apartamento Seis e meia da noite O pregador toma banho Troca de roupa Sete horas Ele olha para o homem Sentado no sofá E disse Moço Lá para as dez horas Eu volto E a gente decida O que faz com o Senhor Aí disse que a voz de Deus Entrou e disse Está pensando o que rapaz Aquele melhor terno Que eu mandei você trazer Não é para você Aquele melhor sapato Não é para você Vista ele Calce ele E leve ele para a igreja Que você vai Ele fez O homem calado Ele disse que quando chegou No estacionamento da igreja Que parou Que o homem viu a igreja Aí o homem disparou Em línguas estranhas O homem começava a tremer Dando glória Em línguas estranhas Ele arrasta o homem do carro Pega na mão Vai para a igreja Quando os dois chegam na porta O homem ainda falando em língua O pastor parou Falava no microfone E começou a olhar e dizer Deus é fiel 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 As irmãs entraram no mistério A mocidade correu para a porta Abraçava o homem Beijava o homem Largaram o pregador de lado Aí ele correu para o púlpito Pastor o que está acontecendo? O pastor pegou a mão por todo o bolso Deu um envelope Ele volta Não precisa pregar mais não A festa vai terminar hoje O que está acontecendo? O que tinha de ser feito Já foi feito O que aconteceu? Aquele homem que chegou com você Ele quem construiu essa igreja? Ele ganhou os primeiros crentes Formou a primeira orquestra Chegou uma nova geração Quis tomar o lugar dele O ministério dele Levantaram a calúnia Expulsaram ele da cidade Tomaram a igreja dele E a gente pensava que ele já tinha morrido Mas Deus é fiel E trouxe ele de volta Deus é fiel Fique de pé Se você pode Com a permissão do pastor 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 O senhor me permite Enfechar com a ilustração Pastor Me ajuda aqui Com todo respeito Pastor Me ajuda aqui Pastor Se você está perto De uma pessoa Do mesmo sexo Que o seu Vira para ela Como eu estou aqui Como pastor Assim Frente a frente E diga para ele Eu não sei como você chegou aqui Uma coisa eu sei O arrebatamento é já já Eu não sei se você está esquecido Eu não sei se as mãos Já não aguentam mais E os lombos estão correndo sangue Para mim não me importa Mas Deus manda te dizer Uma mensagem Diga para ele É essa Olha para ele E faz assim Quando pensaram que ele ia desistir Ele disse Deus nos colocou por últimos Como condenados A morte Chore Chore Aore com esse irmão Que está ao seu lado Diga para ele Eu estou no mesmo barco Eu estou no outro lado do remo Não vamos parar O porto está chegando A hora Está chegando Heraias Adore Adore Esta pessoa que está perto de você Talvez chegou aqui Não aguentando mais Ela precisa do seu abraço Diga para ela Não vamos desistir O céu está nos esperando O nosso porto Lá Será o nosso descanso O céu está no mesmo O céu está no mesmo O céu está no mesmo Nósestä